Oi gente aqui é o canal mineiro na cozinha e hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um xarope é super natural e ele é tudo a base de coisas que vocês usam no seu dia a dia né é frutas porque a pior coisa que tem gente a gente com as crianças doente né com aquela tosse que não tem fim pulmão tudo cheio então esse xarope ele é excelente para esse tipo de coisa quando tá aquela tosse na criança que parece que não quer parar a criança tosse sem ter sossego né e o pior de tudo gente é a gente levantar no meio da noite para socorrer essas crianças né os meus filhos quando eu era pequeno tiveram uma crise de tosse uma certa época e a gente conseguiu curar essa tosse foi com esse xarope então a pedido de uma seguidora do canal é eu vou tá fazendo esse xarope vou tá ensinando para vocês fazer esse xarope pode usar tá é ele é bom para gripe também mas aí preste preste muita atenção na gripe do seu filho porque a gente tá passando aí por uma situação muito difícil né da covid-19 muitas das vezes não é uma gripe normal é tem que ter uns tratamentos mais adequados né então vocês vão observar é os sintomas aí da criança e correr para o médico é o meu conselho esse xarope ele é no caso é assim uma gripe comum né do dia a dia então o que a gente usa para esse xarope é o suco de um limão tá que eu já exprimi aqui suco de um limão é duas laranjas não precisa ser especificamente doce ou azeda qualquer laranja tá suco de duas laranjas não coei não precisa coar ele e esse suco gente tem que tirar o suco mesmo não pode por a laranja com casca tá aqui a gente vai usar um pouco de água e o maracujá todo mundo já conhece é os efeitos no maracujá né além de ser bom para gripe ele é um calmante também é muito útil é para qualquer enfermidade que a gente tem no dia a dia né agora época de frio e geralmente essas épocas de frio é a época que mais prejudica a saúde da gente né as alergias ataca gripe tosse e enfim então a gente já tá aqui meio que preparado já para fazer esse xarope então vou mostrar para vocês aqui o primeiro passo que a gente fez aqui foi fazer essa calda tá vou acender o fogo aqui a gente poder está terminando aqui essa calda já deu início nessa calda olha vocês podem observar que é uma calda é como se fosse fazer o pudim tá que tem meio quilo de açúcar aqui dentro é e falando gente outra coisa é não tem conta indicação pode fazer aí a não ser que o seu filho tenha problema de diabetes né e esse xarope também ele é indicado para qualquer pessoa não só para pessoa que tá a criança não para qualquer pessoa adulto também então nosso primeiro passo é fazer essa calda de meio quilo de açúcar você vai caramelizar ela deixa ela nesse ponto ó ponto de pudim tá se quiser deixar deixar um pouquinho mais para ela ficar mais escura pode deixar aí terminando essa calda a gente vai colocar aqui junto é a água tá vamos colocar água vou pedir para o esteve tirar um pouco a câmera aqui para não ter um problema aqui para não acidente a água é um copo americano de água então o que a gente vai fazer vai deixar ferver aqui ó a calda aí a gente vai colocar junto aqui o limão pode pôr para ferver já tudo junto ó colocou o limão agora a gente vai colocar suco da laranja mas observa que já passou é a quantidade e agora a gente vai colocar aqui o nosso maracujá já lavamos tá limpinho lembrando que o maracujá ele ele vai com semente casca e tudo eu gosto de tirar um pouco da semente tá coloca com a casca e tudo aqui dentro ó deixa ferver tá a laranja não a laranja é só o suco da laranja mesmo gente esse xarope é muito bom muito bom mesmo esse xarope porque ele é natural tá e vocês podem aí fazer uso de xarope sem medo é aquilo que eu falei a não ser que tenha diabetes né se tiver diabetes aí tem que tomar cuidado né porque é perigoso demais e outra dica ele é tão bom esse xarope que se caso passou a gripe aí sobrou xarope no vidro no recipiente aí que você usou pode usar ele no pão fazer tipo geléia pode usar ele como geléia porque ele fica quase ponto de geléia pode passar no pão vai ficar muito bom tá e faça aí um bom proveito desse xarope aproveita essa época aí de frio se você tá com seu filho aí já passando por esse problema bronquite tosse faz esse xarope dá para seu filho você vai ver só o resultado é como você vai usar esse xarope é uma colherzinha de chá tá três vezes ao dia ou dependendo se a criança gostar é fácil tomar o remédio gosta de tomar remédio pode dar para ela aí até mais vezes ao dia não tem nenhum problema não tá então a gente vai esperar que ele ferver e apurar assim que ele apurar eu volto para mostrar para vocês como que ele vai ficar tá bom então aguarda aí e eu volto já para mostrar meus amigos olha aí como tá ficando o nosso xarope pode ver que ele já tá no ponto já ó ele fica grosso fica um mel mesmo tá aí ele tá com a semente a casca aí vocês vão fazer na casa de você se vocês não quiser dar para criança ou tomar é com a semente mesmo aí vocês podem passar em uma peneira ó nesse ponto aqui ó nesse ponto aqui ó passa ele numa peneirinha é de arame a casca vocês podem também deixar se quiser tá porque depois ela fica tipo um doce aí se alguém gosta pode comer também ó como que ele fica e ele vai agora se quiser deixar na geladeira pode deixar só que na geladeira né ele vai ficar tipo geleia agora se deixar ele em temperatura ambiente aí ele vai manter só o mel assim ó aí dá para criança tá uma duas vezes três vezes ao dia não tem quantidade e também não tem contra indicação porque é tudo natural né mas é bom evitar por ser açúcar de só na quantidade exata precisa tá bom gente eu vou deixar a quantidade a receita os ingredientes aí na descrição do vídeo tá então vocês podem lá na descrição todos meus vídeos eu deixo aos ingredientes lá na descrição tá bom e a maneira de fazer essas acompanha aqui conforme eu fiz aqui no vídeo vocês vão fazer igual tá não tem erro vocês não vão perder ingredientes de forma alguma alguma e é muito bom experimenta aí faz aí para alguém que tiver tocino criança adulto tá bom e eu creio que você vai gostar dessa receita porque ela é muito boa não se esqueça gente vai lá no canal se inscreva de um seu like tá ajuda o canal crescer também e outra coisa não esqueça de assinar de ativar o sininho lá porque senão quando eu postar vídeo novo vocês não vão ficar sabendo tá eu tô dando um tempo aqui para ele ficar um pouquinho mais grosso ó pode ver que ele ficou grosso bem rapidamente ó então é isso aí gente espero que vocês gostem dessa receita tá e faça aí se tiver alguém com tosse com alergia um bronquite gente faz aí experimenta só para vocês ver aí no máximo é dois dias três dias já não tem mais tosse tá bom gente é isso daí tudo de bom para vocês e até o próximo o próximo vídeo tá e aí e aí e aí e aí e aí